Vamos começar o vídeo? Cafézinho no copo, coisa de mineiro, né? Muito bem, graças a Deus do Atul, você que está aqui assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal Doutor Veneno, o maior canal de controle de pragas urbanas da América Latina, onde você aprende, aliás, você aprende e empreende no controle de pragas urbanas. E pra não ficar de muita conversinha fiada, a gente sabe que você veio aqui pra saber como que faz pra acabar com as moscas, não é isso? Eu vou ensinar pra você o passo a passo pra fazer uma dedetização profissional contra moscas. Mas só, ó, aqui entra em nós, tá? Dedetização profissional é pra quem é profissional na área. Se você é dona de casa, se você é dono de casa, não fique inventando de mexer com inseticidas de uso profissional, que você pode ter intoxicação, contrata uma empresa especializada, tá bom? Mesmo que você não seja profissional da área, assista o vídeo até o final, pra quando você contratar uma empresa especializada, saber se eles estão fazendo da maneira correta. Então é o seguinte, gente, como que faz pra acabar com as moscas? Como que eu faço pra fazer uma dedetização de produto que eu uso? Existe algum método que elimine definitivamente como uma dedetização que você faz pra baratas e dá 6 meses de garantia? Aquela dedetização comum pra periplaneta americana, o pessoal dá 6 meses de garantia. É possível fazer uma dedetização assim pra moscas e dar uma garantia extensa? Então fica aqui no vídeo que você vai saber. Gente, primeiro de tudo, é interessante saber o porquê da infestação. O que que tá trazendo essas moscas? Às vezes são fatores externos, como um vizinho que tem entulhos ou um córrego que tem perto da casa, que tem algum fator agravante que junta muita moscas, animais muito próximos, instalações rurais. Quando se trata de comércios, às vezes o trabalho com resíduos de alimento atrai muitas moscas. Mas independente de qual for as circunstâncias, existe um tratamento de superfícies. Ou seja, pra tornar aquele ambiente inabitável pras moscas e almozar, essas moscas venham a morrer. Pra que elas não fiquem transitando, ok? E o tratamento de superfície mais adequado que eu gosto de fazer, embora o controle de pragas, no caso das moscas, ele não envolve apenas procedimentos químicos, mas também barreiras físicas, portinas de ventos, iscas apropriadas, numa certa distância, pra fazer com que essas moscas, ao invés de ir no seu cliente, no local onde elas estão infestando, elas começarem a ir pras armadilhas e morrerem por lá. Meu amor, pra vocês não sabem, meu amor é minha esposa, tá? Pega essa garrafinha de água, traz aqui pra mim, por favor, que eu tô ficando com a goela seca. A mulher, além de bonita, educada, gentil, ó, tirei a sorte grande. Aliás, isso não é sorte, isso é benção, chão. Então existe um tratamento de superfície. Renato, para de enrolar como que é o tratamento de superfície. Vamos lá. Eu vou falar aqui pra vocês de um produto que eu gosto e é muito fácil pra você encontrar isso. Ó, tá vendo aqui? Certo? Mosca Killer. Qual que é a desse produto, Renato? Esse daqui é o Metomil, que é o princípio ativo dele. Embora o fabricante oriente pro uso de hidratização pra formigas também, eu prefiro usar outros produtos, outros princípios ativos pra formiga. Mas isso daí a gente fala num outro vídeo. Agora, pra mosca, esse material é filé. O princípio ativo Medomina, Metomil, ele é muito eficiente. E se você fizer a cauda química do jeito certo e a combinação certa, o seu cliente ou o local que você vai tratar vai ficar muito satisfeito. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar o Metomil, o Mosca Killer, né? A gente tá falando aqui de uma marca específica, mas o princípio ativo que é o que manda aqui. O Metomil, quando você faz uma cauda química com Lambda Cialotrina, eu já vou passar as dosais pra você, e óleo de citronela junto, rapaz do céu, ó, você não tem uma coisa que é bom você ter ciência. Você não tem como impedir que um inseto alado, um inseto voador, passe por cima de um muro e entre por uma janela aberta, se não tiver nenhum tipo de barreira física ali. Até se você é profissional de controle de pragas urbanas, tá iniciando, é uma informação que é bom você sempre passar pro seu cliente. Isso não existe, ok? Mas, existe sim como você reduzir a incidência e a atração química das moscas naquele local. E também fazer com que aquelas moscas que insistirem em entrar e posar na superfície, morram ao entrar ali. Então, qual que é a estratégia? É você fazer uma pulverização de cobertura de superfície, ou seja, não é só pelos rodapés, cantos de parede, entradas de porta de janela e ralo, como é feito numa aderitização comum, quando você quer acabar com barata de esgoto, por exemplo. A aderitização pra insetos alados, pra moscas mais especificamente, ela tem que ser por cobertura de superfície. Então, você tem que fazer a nebulização, a pulverização por toda a superfície da parede, como se você estivesse pintando aquela parede com o seu pulverizador. Então, você tem que criar uma camada de proteção pulverizando a parede de cima pra baixo, fazendo uma cobertura completa, não só das paredes, mas também outras superfícies que você veja que existe a possibilidade de fazer essa cobertura, como armários, portas, ferramentas, desde que não sejam ferramentas que vão processar algum tipo de alimento ali dentro daquela ferramenta, como, por exemplo, batedeiras de padaria, moedores de carne e assim por diante. Mas toda a superfície externa que você conseguir tratar, que for alvo de infestação de moscas, é legal fazer, ok? Mas a sacada é você fazer, além de fazer esse procedimento interno, inclusive de piso, você fazer isso com muita propriedade nas áreas externas. Porque o que vai acontecer? Por que eu falei pra vocês combinarem a lâmina cialotrina junto com a amedomina e o óleo de citronela? O extrato de citronela, ele é um repelente natural, eu uso muito a citronela em quase todas as deletizações que eu faço, porque ela também ajuda a criar uma cauda desalojante para algum tipo de praga, ela ajuda na quebra de moléculas de feromônio, dependendo da praga também, ok? Mas especialmente para insetos alados e para as moscas mais especificamente, o óleo de citronela é um repelente natural muito bom. E você pode, se você tem dúvidas do que comprar, como de encontra, Olha, tá vendo essa imagem? Olha a magia da edição, tá vendo essa imagem aí? Isso daí é um produto chamado Koala, que você encontra com muita facilidade no Brasil, em várias agropecuárias, eu não sou garoto propaganda da marca, mas eu uso, tá? E tudo que eu uso e acho que é bom, eu gosto de recomendar aqui no meu canal. Então você consegue comprar isso daí até no Mercado Livre, ou entra no site deles, pergunta onde que tem, se vira, pesquisa em agropecuária, mercados, esse encontra. Então o óleo de citronela, na calda química, ele vai fazer com que o inseto, ele evite aquela superfície, evite aquele ambiente. Então se ele está sendo atraído por causa de um resíduo alimentar, por exemplo, uma carne que foi processada, um alimento, enfim, seja por lá qual for a razão, um quintal que tem churro, tem dejetos ali, isso daí vai inibir a atração química do inseto ali, das moscas ali no local. A lambda celotrina, ela vai criar um resíduo mais aderente na superfície que você aplicou, junto com o mitomil. Então o que acontece? Essa combinação, eu gosto muito dela, porque quando a mosca pousa, o que acontece? Ela tocou as patas na superfície, o aparelho bucal dela é projetado para frente, dependendo dela pousar na tua mão, num cocô, num pedaço de alimento ou num aparelho. O aparelho bucal dela é projetado para frente, quando as patas pousam em alguma superfície. E o aparelho bucal das moscas é esponjoso, então ele absorve, ele se alimenta de sucos. Então ele absorve o que tem ali na superfície. E o que ele vai absorver? Uma combinação de lambda celotrina, que vai ajudar a agregar mais tempo ao metomil e o próprio metomil. Então daqui a pouco ela vai dar umas piruetas, vai morrer e acabou o problema. Então, mas a ideia é inibir a presença do inseto ali no local, e se ele pousar naquela superfície ele vai morrer. Renato, quanto tempo dura uma aderentização para a mosca? Quanto tempo posso dar de garantir para o meu cliente? Olha, se você tem um cliente da área comercial, vamos supor, churrascaria, sobe, supermercado, não é legal você fazer e falar assim, olha, eu te dou 6 vezes de garantia que você vai estar mentindo para o seu cliente. A caudal química não dura tanto tempo assim. O legal é você fechar um contrato e você ficar fazendo uma inspeção e uma manutenção mensal, quinzenal ou até mesmo semanal, dependendo do caso aí do seu cliente, tá? E outras estratégias podem ser adotadas também, como colocação de telas, cortinas de vento, tá? Se você não sabe o que é, tela você já viu, tela em qualquer janela, porta, né? Isso daí o pessoal costuma colocar. Mas a cortina de vento, se você não sabe o que é, você vai até o McDonald's, você dá uma olhadinha e você vai ver que tem uma cortininha de vento ali, que ela sopra uns 30 graus para fora, 30 graus para dentro e impede o trânsito de insetos voadores naquele local, tá certo? Entre outras estratégias, como a iscagem, trabalhar com iscas, feita à base de metomil também, de metomina, perdão, de metomil ou medomina, colocando numa área próxima, talvez 100, 200 metros do seu cliente, para fazer com que as moscas sejam atraídas para aquele ambiente, tá certo? Então, gente, se você ficou com alguma dúvida, ah, é, Renato, qual que é a dose? Oxi, qual que é a dose? Vamos lá. Vamos lá, 150 ml de lambda cialotrina, 200 ml de metomil e 80 a 100 ml de óleo de citronela para a área externa, tá? Isso daí numa proporção de 10 a 12 litros de água no máximo. E para a área interna, quase a mesma coisa, tá? 150 ml do metomil, 150 ml também da lambda cialotrina, só que você reduz a parte da citronela, você pode colocar umas 40, 50 ml, porque senão fica um cheiro muito forte, fica doce demais no ambiente, vamos dizer assim, ele é desnecessário, é mais a parte externa que você tem que dar uma acentuada aí na cauda química, tá certo? Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que é controlador de pragas, para você que não é controlador de pragas, mas para você saber com paz, para você acompanhar, a empresa vai fazer o serviço para você. E se você quer se tornar um controlador de pragas bem sucedido, assim como eu, que saí de um barraquinho de madeirites, me tornei dono de deletizadora, depois empresário do setor e hoje atingimos não só o Brasil, mas o exterior também, com a marca Doutor Veneno e milhares de alunos nossos tiveram histórias parecidas, começaram do zero e hoje estão super bem aí, faturando altos dígitos. Quer se tornar um controlador de pragas? E outra, quer ter o meu acompanhamento para ele pegar na tua mão e te mostrar como faz? Então, na descrição do vídeo tem o nosso site, tem o WhatsApp para você falar comigo ou com um dos nossos consultores para você fazer o curso Doutor Veneno. Ó, e uma, vem ser meu amigo no Instagram, tá aparecendo aí para você, ó, doutorveneno.oficial é o Instagram do Doutor Veneno, tá certo? Valeu, gente, obrigado, não esquece de se inscrever, tá? E até o próximo vídeo, valeu!